Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Thiago Figueiredo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre curiosidade sobre a vida de trabalhador aqui no Canadá. Bom galera, pra quem não sabe, eu tô vindo, eu vim aqui fazer, eu tô vindo, tô vindo, tô vindo. Eu vim pro Canadá pra poder continuar estudando programação. Eu no Brasil já sou técnico, eu tenho meu número de técnico, mas aqui eu tô começando do zero. Então eu tô fazendo um college mesmo, que seria depois do nível do ensino médio. E eu vim pra fazer trabalho simples mesmo, pegando qualquer coisa pra pagar as contas mesmo. E o primeiro emprego que eu consegui aqui, eu tava trabalhando na Staples, e agora eu tô trabalhando num restaurante aqui perto de casa. Inclusive, eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu fiquei muito frustrado com a situação que tá me acontecendo. Porque durante o tempo de break, o tempo de férias, férias agendadas, eu posso trabalhar mais do que 20 horas. Porque eu sou limitado a trabalhar 20 horas porque eu sou um estudante barra trabalhador nesse caso. Mas quando eu não tenho aulas marcadas, é período de férias, você tem direito a trabalhar mais como full timer. E porque eu tô trabalhando nesse restaurante, eu saí da Staples, o meu amigo que tá trabalhando lá, ele pode trabalhar full time. Trabalhou 38 horas, recebeu referente a 38 horas. E por causa do meu restaurante quase não tá tendo funcionário agora, eu trabalhei zero horas. Então eu não recebi nada. Então em vez de eu ter um potencial de receber o dobro de dinheiro, eu recebi zero. E isso é o que a galera fala. Eu sei que no Brasil, eu não sei exatamente como ficou a mudança, trabalho esse no Brasil, mas imagino que pode estar caminhando pra esse sentido. Não é muito agradável. Então eu não tenho uma segurança. Inclusive eu fiquei chateado hoje porque em vez de eles estarem me agendando também pra 20 horas essa semana, eles me ajudaram pra 5 horas, 6 horas essa semana. Então é já no mínimo um quarto do que eu receberia também nessa semana. E é complicado. Vai machucar meu orçamento, mas é uma curiosidade negativa pra quem pensa em inclusive vir pra cá. Eu saí da Staples por minha própria vontade, né? Porque pra ir pra lá eu gastava passagem e uma hora de ônibus pra ir, uma hora pra voltar e ia aqui a 5 minutos a pé. Então eu não tinha antecipado esses potenciais problemas e agora eu tô sofrendo por conta deles. Eu tô considerando... Eu vou conversar com o meu chefe. Vai ser uma conversa muito desagradável, mas eu vou ter que conversar. E já vou começar a olhar outros lugares. Porque eu não gostaria de voltar pra Staples, apesar de que eu tenho um bom relacionamento lá e talvez eles me contratem novamente. E já tenho o know-how. Eu já sei fazer tudo que eles querem, que eles treinariam uma nova pessoa pra fazer. E... Também sobre a dificuldade de conseguir emprego. Particularmente pra mim não foi muito difícil. Eu cheguei aqui sem experiência de trabalho canadense. Eu falei que não tinha experiência de trabalho canadense. Mas porque meu nível de inglês era bom e eu sabia muito sobre tecnologia, eu consegui um emprego. Inclusive eu só prestei duas entrevistas de emprego até o momento e eu fui contratado nas duas delas. Que foi na Staples e na M2Go. E... Outra curiosidade sobre trabalho aqui, que vocês vão ter que se acostumar, é que aqui eles não pagam a sua deslocação. E eles não pagam a alimentação. Então é tudo do seu bolso. Pra mim não é tão ruim, porque eu almoço de maneira mais humilde, né? Como diz o Zeca Pagodinho, pão com... Pão com... Não sei o que, farofa e ovo. Mas eu gosto... Eu sempre fui acostumado assim, então pra mim não é tanto problema, até economizava. Algumas pessoas que comem mais, né? Que gostam daquele self-service. E aqui não tem tanto. Acho que se eu ganhar dinheiro aqui, eu vou fazer um self-service igual o de Belo Horizonte. Caraca, que saudade da comida mineira. Mas... Então isso é um ponto negativo. E foi um dos motivos que eu saí da Staples. Porque eu não gostaria de pagar esse dinheiro de transporte. Vou fazer um rápido cálculo aqui na calculadora. São 3 dólares pra ir e 3 pra voltar. Tinha vez que eu tinha que ir 4 vezes por semana. Então 4 vezes 3, vezes 2. É mais ou menos 24 dólares por semana. Por mês ficaria mais ou menos um... Eu falei certo, peraí. 3 vezes 2. Que é ir de volta. Vezes 4 vezes na semana. Dá 24. E vezes... 4 semanas dá 96 dólares por mês, mais ou menos. Então reduzido no salário. Mas agora que eu não estou tendo trabalho algum. É uma situação ruim. E... Pois é isso. É uma curiosidade... Random que eu resolvi compartilhar hoje com vocês. Porque foi uma situação que... Foi muito desagradável pra mim. Eu fiquei chateado. Mas... Já estou mais tranquilo. Eu sei que... Deus não vai me abandonar agora. Sempre me ajudou. Eu estou aqui... Velho... Eu estou aqui e não tem como explicar. Se não fosse... Um dia eu vou contar a história de como aconteceu pra eu poder estar aqui hoje. Mas... Vai ser outro dia. É... Mas eu sei que as coisas vão dar certo. Tem melhorado. E... Eu vou ficar tranquilo com relação a isso também. De qualquer forma, galera. Amanhã... Eu queria fazer transmissão. Mas não vou poder. Porque além do karaokê... Amanhã é dia de karaokê. Então no sábado eu vou postar um vídeo com imagens do karaokê. Eu trabalho amanhã também. Então eu vou trabalhar de 5 horas da tarde até umas 9 e tanto. Que eu normalmente não trabalho na sexta. Por isso que eu não estou marcando transmissões ainda pro canal. Eu vou voltar a fazer transmissões também. E com datas específicas. Mas eu não posso agendar se eu ainda não tenho a minha agenda de trabalho fixa novamente. Então quando eu tiver isso eu posso agendar. E por enquanto eu vou fazendo as transmissões divulgando na minha fanpage. Então nisso quem ainda não me acompanha nas minhas redes sociais. Os links vão estar todos aí na descrição do vídeo. E se você gostou não deixa de curtir. Comenta no vídeo. Lembrando que eu vou estar fazendo um vídeo respondendo a perguntas da galera. Então se você tiver uma pergunta que você queira a respondida. Nesse vídeo que eu for fazer. Mais de ama ask me anything. Já deixa a pergunta aí. Você pode mandar na minha fanpage também. E é nóis. Se você ainda não é inscrito no canal. Seja bem vindo ao bonde do careca. Clica aí. E conto com a ajuda de vocês pra fazer o canal crescer. Valeu? Bom galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vejo vocês no próximo. Que vai ser amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.